Não cuida do nosso património. Temos aqui a Quinta Magnólia, que era a antiga Quinta dos Ingleses, que foi adquirida nos anos 80 pelo Governo Regional, como zona de lazer e bem-estar da população e da juventude e dos turistas aqui na cidade de Pujá. Atualmente, quem gera esta maravilhosa Quinta é a Vice-Presidência do Governo. E eles têm como objetivo alienar este bem coletivo da população madarense, para entregar à iniciativa privada, para entregar aos tubarões do regime. Pretendem entregar esta empresa, da qual é diretor e responsável o filho do Sr. Dr. Alberto João Jardim, o Sr. Pedro Cardoso Jardim. E então, para o efeito, eles estão de propósito a fazer com que isto se degrade e que isto fique ao abandono. Têm aqui apenas três funcionários emprestados pelo Jardim Botânico para cuidar das plantas e dos relevados, mas não têm as mínimas condições de trabalho. Os portões ficam abertos toda à noite. E a Quinta fica, propositadamente, à mercê do vandalismo, da prostituição e do consumo de drogas. Praticamente, esta Quinta está entregue aos delinquentes, que destrói o património e provocam toda a sorte de vandalismo. O objetivo é mesmo esse, é degradar ao máximo estas instalações, para o depósito de ficar a entrega aos negócios privados dos grandes senhores do regime. E nós, nesta visita guiada que vamos fazer, vamos ver que eles têm aqui, além dos jardins e das árvores que estão abandonando e não são cuidadas, estão bem abandonando os animais. Têm ali uma, digamos, uma grande gaiola com animais exóticos, cerca de 40 animais, que praticamente estão subalimentados e passam dias sem alimento. Este é mais um caso para o Partido dos Animais fazer aqui uma grande intervenção. E depois, temos a piscina daqui da Quinta Magnólia, a piscina olímpica, que está praticamente ao abandono. Houve uma sabotagem dos motores de bombagem de água, houve uma sabotagem que foi mesmo um incêndio provocado por alguém amante do regime e nunca mais arranjaram de propósito as motobombas. Nem investigaram, nem arranjaram as motobombas para encher as piscinas. E a piscina é uma piscina olímpica, está aqui ao abandono, e o objetivo destes senhores é entregar isto aos tubarões do regime. E a Quinta fica aberta toda a noite, não há nenhum cadeado nas portas, é a alvo de vandalismo, de prostituição e de consumo de droga. E temos que chamar a atenção dos madeirenses, a ideia em especial da população da cidade do Funchal, para este atentado ao nosso património, que é um dos patrimónios mais ricos daqui da cidade do Funchal, e da Ilha da Madeira. Ok, obrigada.